Olá, meu nome é Flávio, sou professor de Educação Física. Nós da equipe da Educação Física, com o professor Pablo, a professora Renata e a professora Cristiane, nós desenvolvemos a sensibilização do início do projeto de série que fala sobre a cultura de Belo Horizonte. Nesse sentido, nós sensibilizamos os alunos para criar e recriar momentos de brincadeiras antigas, brincadeiras vivenciadas nas praças, nas ruas. Essas brincadeiras foram feitas nas quadras e ao longo da escola. Brincadeiras desenvolvidas com os meninos foram o pular corda, pular elástico, a bolinha de meia e o bambolê. Essas brincadeiras constituem o brincar de uma forma prazerosa. E aí 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 Meu nome é Zara, eu sou professora de artes do terceiro ano. E a minha oficina e a minha oficina se chama Seja os meus olhos. E a ideia é o seguinte, as crianças perceberem a importância do olhar cuidadoso, do olhar investigador. E então, para isso acontecer, eu pensei numa dinâmica, que é o seguinte, A criança que está com o postal, ela tem a tarefa de descrever para a criança que está com os olhos vendados O que que, como que é aquele lugar, as cores, o que que tem, aspectos daquele local, mas de um jeito bem interessante para que o que está com os olhos vendados crie uma imagem mental, né, de acordo com o que o colega descreveu. Depois eles fazem uma troca. E aí, no final, depois que todo mundo viveu essa experiência, a gente faz uma conversa, os meninos colocam um pouco o que eles sentiram, né, como é que foi viver aquela experiência, como é que foi ficar com os olhos vendados, como é que foi, e quem foi os olhos do colega, né, como é que a importância de ter sido os olhos do colega, E até a gente chegar, né, nesse ponto, da importância do olhar cuidadoso. E essa dinâmica, ela foi inspirada numa experiência que existe, que é um aplicativo de pessoas cegas, e esse aplicativo chama-se Seja Meus Olhos. Então, as pessoas cegas, elas, quando elas têm alguma dúvida, né, tipo, qual a cor da roupa que eu quero usar, elas ligam para uma pessoa que está do outro lado, e essa pessoa vai, então, ajudar, né, ela pelo celular, mostra, por exemplo, duas cores de blusas, né, que blusa que eu devo usar, que fica melhor com essa calça, e a pessoa que está do outro lado vai ser os olhos, né, dessa outra pessoa. E eu achei essa relação muito bonita, né, essa troca, e eu quis, achei que seria uma experiência interessante dos meninos viverem. Meu nome é Elisângela, eu sou professora de ensino religioso do terceiro ano. A minha oficina é As Mãos que Falo. Os alunos do terceiro ano estão estudando sobre a cultura de BH, e eu resolvi trazer para eles uma cultura diferente, a cultura dos surdos, porque eu vou inserir, vou mostrar para eles que os surdos também têm uma cultura e uma identidade. E, através dessa oficina, eu vou ensinar para eles uma música em libras. E a música é Sal da Terra, de Beto Guedes, porque ele é mineiro, então eu trouxe essa música, né, para poder ensinar para eles e passar, através das mãos, os sentimentos para as pessoas também. Sal da terra, a música que eu trouxe está para vocês. O sal, na nossa vida, na comida, o que ele dá? Boço. É sabor. E aqui, o sal da terra quer dizer que nós precisamos dar sabor para a terra, ou seja, ajudar a terra a ficar melhor, que era ajudar, que é esse sinal para a frente, e terra, que é esse sinal aqui, que é a terra redondinha. Como que o surdo, o surdo e sempre, ele não vê e não me escuta? Então, o que ele vai fazer? Ele vai segurar na minha mão. E o sinal que eu, o movimento que eu fizer, o sinal que eu fizer, ele vai entender. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, a mãozinha dela que você sentiu eu fazendo, vai entender que eu estou falando, amo você. Então, quer dizer que eles têm que segurar, mas a frente normalmente. Eu preciso de balançar para o surdo, e ter feito a uma música, porque eu quero sempre usar. Pode fazer. PÉ. PÉ. Pela terra Canta Na verdade Que a comida 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 Palmas e lindas É só assim O projeto de série fala sobre Belo Horizonte E nós, professores de música Peter e Sassá, resolvemos trabalhar Falando sobre o grupo Wakti, que é um grupo daqui De Belo Horizonte, que desde 1978 até 2015 Sempre pegaram como referência A música experimental E eu sempre utilizando O que? Instrumentos diferentes Instrumentos que Utilizam no dia a dia E também materiais E com isso A gente trabalhou Juntamente com as crianças Essa experimentação O objetivo da oficina de música Foi trabalhar um pouco Com a identidade sonora De Minas Gerais Essa oficina Trabalhou essa identidade A partir de objetos sonoros A partir de coisas do nosso cotidiano Como a gente Como é possível fazer música A partir de elementos da natureza Elementos do dia a dia E no final A gente trabalhou com o ritmo Que é o ritmo do nosso congado Mostrando como que a gente Pode trabalhar com elementos do cotidiano Trabalhando com o ritmo afro-mineiro Do nosso congado aqui de Minas Gerais Isso aqui é um chinelo É um som do tubo Isso aqui são tubos menores Eles são mais agudos E palmas para esse Grave agudo Grave agudo Colocou um pouco de água Para afinar o instrumento Entendeu? Ele depois a gente vai praticar aqui É só, ó Tem esse som E tem esse aqui, ó O que vocês vão fazer? 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 O que vocês vão fazer?